Fala, Gourmezada! Beleza? Pra quem não me conhece, eu sou Anderson Carrara. Seja bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje eu vou te ensinar como fazer filé de frango na Air Frye. Só que de um jeito diferente, claro, com um toquinho do Carrara Gourmet. Olha aí! Bom, se você está cansado de comer aquele franguinho sem graça, branquinho, que, meu, na boa, ninguém merece, fica comigo até o final do vídeo, que você vai descobrir um jeito diferente e muito fácil de como preparar um frango que, meus amigos, aqui em casa já virou o cardápio oficial da semana, sim! E aí, curtiu a ideia? Então deixa aquele gostei e vem comigo! Bom, galera, pra começar, esse daqui eu estou utilizando três filés de frango. Primeiro passo aqui, eu vou pegar o dedo de uma faca, eu vou cortar na superfície do filé, né, em tilinhas, tá vendo? Só na superfície, sem ultrapassar o filé completo. Vou cortar todos os filézinhos assim, pra absorver melhor o nosso tempero. Olha que maravilha! Agora eu vou pegar um pouco de maionese, tá? Maionese de sua preferência, porque não é patrocinado por nenhuma empresa. Aliás, ô Helmas, patrocina nós aí, né? Você põe um pouquinho de maionese aqui, olha que maravilha! Só melhorar um pouquinho de maionese nos todos os filés. A maionese vai dar um sabor no frango, meus amigos, vai ficar muito top! Você não tem ideia! Olha que maravilha! Isso aí! Terminou de passar de um lado, agora eu vou fazer de um garfo. Eu vou virar o filé, tá? E passar do outro lado também, pra absorver o tempero dos dois lados do frango. Só repetir o processo assim, e já era. Agora volta pro lado, que esse lado que a gente fez o primeiro corte, vai ser a parte de cima do nosso frango. Agora eu gosto de temperar com um pouquinho de limon peeper, tá? Se não tiver, você pode colocar aquela pimenta normal. Agora eu vou levar pra nossa amigão no air fryer. Olha que maravilha! Eita, que frango bonito, hein? Olha isso aqui! Você vai ver que esse filé de frango, galera, vai ficar muito top! Chega de comer frango seco, sem graça. Vai comer um frango à la Carrara Gourmet. Muito top! Agora eu vou levar aqui pro air fryer. Ah, não usou tudo de maionese. Vou levar aqui pro air fryer. Vou deixar aqui no air fryer por 20 minutinhos a 180 graus. Bom, galera, enquanto o franguinho lá tá laçando no air fryer, eu queria te fazer um convite. Você quer aprender mais sobre air fryer? Sobre esse mundo maravilhoso de cozinhar saudável e sem óleo? Então faz o seguinte, aproveita pra se inscrever aqui no canal, ativa o sininho, porque toda terça e sábado, às 18 horas, tem um vídeo novo pra você. Legal, né? Se quiser também, fique à vontade. Pode me seguir aqui no Instagram, arroba Carrara Gourmet, porque lá também sempre tô passando dicas de air fryer e de receitas em geral. E também, se você for fazer essa receita ou qualquer outra receita no canal, me marca com a hashtag arroba Carrara Gourmet, que eu vou repostar nas redes sociais aí, que é muito gratificante que a galera tá geral fazendo as receitas. E aí, será que tá pronto o nosso franguinho? Vamos dar uma olhada? Bom, apitou aqui o apito da felicidade. Agora eu vou ver como é que fica o nosso frango. Vou pegar um porinho, porque tá quente pra caramba, né? Vou puxar aqui, passar pra vocês. Olha só! Eita, que beleza! Aqui o nosso filézinho de frango super suculento. E, meu, na boa, a galera do fitness tá ótimo, beleza. Só que aqui, Carrara Gourmet vai dar uma tunada, né? Colocar um pouquinho de tomate, um pouquinho de queijo, orégano, haha, e mussarela. Porque Carrara Gourmet é assim, né? A gente vai tunando e deixando o dia a dia muito melhor. Olha que maravilha! Olha que é só colocar aqui o nosso amigão mussarela em cima do nosso franguinho. Eita, que beleza, hein? Só de imaginar já tá... Nossa, olha que maravilha! Não tem segredo, é muito simples. Olha aqui um tomatinho pra dar aquela decorada. E o tomate, quando você leva ele no air fryer, ele fica com um sabor incrível. Olha aí que maravilha! Colocar um pouquinho de queijo parmesão ralado. Meus amigos, você nunca comeu um filé de frango desse jeito. É o melhor filé de frango, meu, do mundo, sério. Filé de frango à la Carrara Gourmet. Faça na sua casa, sério. Olha que maravilha! Agora eu vou colocar um pouquinho de orégano, pra dar aquele gostinho maravilhoso, aquele toque de chefe. E sim, agora vamos levar, né? Eu vou levar pra air fryer novamente, pra dar aquela gratinadinha do nosso queijo. Vou deixar aqui no air fryer, agora é rápido, tá? Vou deixar 5 minutinhos. Vou aumentar a potência pra 200 graus. Olha isso aqui. Eita, que beleza! Olha isso aqui, meus amigos, que maravilha. Olha isso aqui, filé de frango na air fryer. Sério, você nunca viu isso aqui. É muito top. Olha isso que maravilha. Meus amigos, façam na casa de vocês, vocês não vão se arrepender. Olha isso aqui. Nossa! Olha isso aqui. Nossa! Mais uma receita, testada e aprovada, pelo Carrara Gourmet. Bom, galera, esse aqui foi o frango, né? O filé de frango na air fryer, com toquezinho do Carrara Gourmet. Você viu que é muito simples, com alguns ingredientes a mais, você faz o seu franguinho sem graça, virar um baita frango de responsa. Legal, né? Então só isso aí, já vale aquele gostei e faça na sua casa. Espero que vocês tenham gostado da receita. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Fique com Deus. Valeu! Tchau! E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma